... Representando a questão do negro, do PT, o nosso sub-intendente de promoção da igualdade racial, Marcelo Dias, também eterno deputado estadual do partido. A juventude, convidar o atual secretário estadual da juventude, Daniel Gaspar. E ampliando aqui a nossa representação feminina aqui na mesa, a nossa justíssima companheira Inês Pandelor, deputada estadual. Durante o evento, a gente vai aqui registrar. Os jovens, então o PT, ele vai mais à esquerda, ele fica com mais cara de povo quando ele, no seu quarto congresso, aprova isso. Nós também aprovamos uma concepção de militância no PT. Porque no quarto congresso, nosso partido aprovou que a formação política, ela é estratégica para o PT. E ela é um elemento concreto da nossa democracia interna. Para votar, para decidir, tem que participar de cursos de formação política. E não só os novos filiados. Os velhos filiados também têm que se atualizar, têm que participar. Então, na minha pedra, tem o telhado de vidro. E o telhado de vidro da imprensa é a massacre de Pinheirinho, que eles omitem da população, porque são aliados do PSDB em São Paulo. Nossa presidenta também vai mais à esquerda quando deixa de ir ao Fórum Econômico de Davos e vai para o Fórum Social Mundial conversar com os movimentos sociais e com a nossa militância. Porque Davos, os países da Europa, não conseguem mais dar soluções aos problemas do mundo, da juventude e dos trabalhadores. Carmeça Gonçalves, da vereadora de Campo do Rio Grande da Caixa, do companheiro do Céu, companheira da executiva L, nossa futura prefeita. Presente também o vereador Ferreirinha, de Nova Iguaçu. Saudação carinhosa à nossa querida Renê, esposa do nosso filiado número 1, Abolônia de Carvalho. Há poucos dias agora, eu li uma matéria do Jornal Globo, uma matéria de página inteira sobre a história de Apolônia de Carvalho. Sobre a luta de Apolônia de Carvalho na França, na Espanha e aqui no nosso país. E a sua história, né? A história de Apolônia de Carvalho se confunde com a história da nossa francesinha, agora brasileira, Renê, nossa querida. Saudar o seu filho, toda a sua família. É um prazer realmente. A gente pertencia a um partido que teve como fundador, esse comunista que dedicou a sua vida na luta pela construção de uma sociedade, ser explorado, ser explorador, uma sociedade socialista. Eu gostaria de agradecer muito o companheiro Jorge Florêncio por me ter convidado para falar sobre a questão racial. Porque recentemente o nosso partido realizou o seu Congresso Nacional. Eu não estive nesse Congresso, mas eu recebi a companheira Jurema Batista, a nossa vereadora, a nossa deputada, a fundadora do nosso partido, o Jurema Batista, que me procurou e falou Marcelo, eu estou apavorado. Eu estou apavorado porque no Congresso do nosso partido eu não vi a militância negra. Nós não éramos 10% daquele Congresso, Marcelo. Você olhava e era um Congresso de brancos e brancas. Eu fiquei preocupado com isso e liguei o deputado federal da Bahia, presidente da comissão da frente parlamentar negra da Câmara Federal, o companheiro Luiz Alberto, e perguntei o Luiz Alberto se era isso e ele me confirmou e falou é verdade, Marcelo, a nossa militância negra que fundou esse partido, que teve uma história bonita no interior do nosso partido, não esteve presente no quarto Congresso Nacional. Apesar da vitória que nós tivemos nesse Congresso, junto com a juventude, junto com as mulheres, que as mulheres avançaram na sua luta e depois de ter conquistado há alguns anos atrás, os 30% das estruturas do nosso partido hoje avançaram para 50%. E nós, negros e negras, junto com a juventude pela primeira vez, conquistamos o direito de ter presente na existência do nosso partido 20%. Ainda é pouco, meus jovens, mas foi um passo necessário que nós precisávamos dar, porque quando a gente olha para a cara dos dirigentes nacionais do nosso partido, a gente vê a ausência da juventude, a ausência dos negros e das negras. Por isso, eu fico muito orgulhoso, muito feliz, de estar aqui, nesse 32º ano de aniversário do nosso partido, vendo companheiros que eu conheci há 31 anos atrás, porque eu me filiei nesse partido depois que ele já tinha um ano de vida. E eu fico vendo aqui vários companheiros que militaram comigo no sindicato dos metrôs e viados da paz. Eu tive a honra de ser da executiva durante seis anos, com o cooperarilton, que está aqui, barba branca, foi dirigente dos metrôs e viados comigo, fui vice-presidente da central, o único dos trabalhadores no estado do Rio, e tive a honra de representar esse partido na Assembleia Legislativa, sendo líder da bancada. E lá, nós, aprovamos a primeira comissão antirracista de uma casa legislativa no Brasil. Porque até hoje, até hoje, a comissão da Câmara Federal, como é o Luiz Sérgio que sabe disso, é uma comissão das minorias. A comissão que trata da luta das mulheres, dos negros, se chama a comissão das minorias, apesar do IBGE ter apontado que nós representamos 51% da população brasileira. Então, é muito orgulhoso, é muito importante nós estarmos aqui no partido que elegeu pela primeira vez na história do Senado uma mulher negra. que elegeu pela primeira vez na sua história uma mulher negra para governar um estado tão importante como o estado do Rio de Janeiro. E no governo Benedita, nós tivemos algo inédito nesse país. O governo Benedita tinha cerca de 20% de negras e negros no primeiro escalão. O governo Lula foi um governo que no ano de 2003, no seu primeiro ano, criou o Ministério da Igualdade Racial. Aprovou a lei 10.639 que obriga as escolas a ensinar o estudo do negro e o estudo da África nesse país. Porque quando eu fui jovem, quando eu estudei, e a maioria que não estava no primeiro e no segundo grau, nunca ouviu falar em Zumbi dos Palmares. Nunca estudou a história de Andara. A história que nós estudávamos era a história de que nós viemos escravizados da África. Não nos ensinaram que nós viemos para cá como prisioneiros de guerra. Porque o que nos derrotou não foi a inteligência maior dos europeus, mas foi as armas dos europeus que derrotou o continente africano. A história no Brasil não ensinava que a universidade mais antiga do mundo se encontra no continente africano. A história não contava que no continente africano existia reinos poderosos como o reino Zulu, na África do Sul, como o reino de Zimbabue, na hoje, no Zimbabue, como o reino Yorubá e o reino do Mali e a cidade de Tumbuktu, que era a maior cidade do mundo. Essa história não é contada para a juventude negra. O que a nossa juventude, as nossas crianças aprendia, era que nós éramos escravos. Então, o companheiro Lula mostrou que era possível mudar essa história, essa história contada pelos vencedores. E no seu primeiro ano, nós tínhamos cinco ministros negros e negras. Benedita da Silva, Matilde, Gilberto Gil, Marina Silva, e logo no segundo ano, tivemos Orlando Silva. Infelizmente, estamos perdendo espaço no governo da companheira Silva. E sim, hoje, nós só temos um. Mas nós precisamos nos organizar para retomar essa conquista que o Lula apresentou para o nosso povo. Depois de 170 anos de história do Supremo, o Tribunal Federal, o Bombeiro Lula colocou o primeiro negro no Supremo, o ministro Joaquim Barbosa. E hoje, a nossa militância, com pouco apoio partidário, está fazendo um delífimo no trabalho lá na cidade do companheiro Jorge Florentson João de Biriti. Onde o prefeito, através da nossa reivindicação, criou uma Secretaria de Direitos Humanos e Promoção da Igualdade Racial. No governo do Estado, estamos fazendo um delífimo trabalho para finalizar. Vamos construir o plano de promoção da igualdade racial. E queremos conversar com o nosso prefeito, Paulo Luchan. Queremos conversar com o nosso prefeito de Maringá. Queremos conversar com o nosso prefeito de Alfonso Rojo. Que nós precisamos pegar essa experiência que os petistas construíram e aplicar essa experiência nessas cidades. Então, finalizando, meus companheiros, se dá mão da parte dos trabalhadores. Se dá mão da nossa militância. Muito obrigado. e a nossa razão para continuar. Agradecer a presença dos coordenadores e coordenadoras dos setoriais de PT, maioria que presenta, do Japeirinho, Felipe, vereador de Valença, Chiquinho, vice-prefeito da atividade, e Robson Leite, deputado estadual. E o Robson?